Salve, salve para você que está acompanhando o 100 ponto final pela internet aí na sua casa ou em qualquer lugar que você sabe. A Docum TV está com você a qualquer hora e qualquer lugar onde você estiver, não é isso, Edson Simões? Com toda certeza, a internet está aí para isso mesmo, para a gente levar coisas boas, notícias boas e notícias de saúde, que é o nosso caso hoje. É, porque o legal é conversar de saúde, não é conversar de doença não, falar de saúde. Resolver a doença. Resolver. Então, joga a doença fora, nós já ficamos dois anos falando só de doença e Deus me livre, não queremos a saúde. Não, mas esse tipo de doença aí, cara, infelizmente, assim, tem que ter o médico para resolver esse problema, né? A gente quer conversar com um grande profissional aqui hoje, estamos super felizes de receber aqui o Dr. Tales, Salve, salve. Que aí a gente vai começar esse papo, Dr. Tales, já falando, né? Que a gente sempre pensa no urologista como se é o médico do homem, é o médico do homem. Mas o urologista é o médico também da mulher, né? Tem algumas coisas que a gente trata aí dentro da urologia para a mulher também. O Natan, antes dele falar ali, né? É legal ele se apresentar, né? Para a galera aí, o nome completo e tal, tudo, né? Ah, mas ele vai apresentar agora. Fica à vontade, doutor. Sim, eu até esqueço que às vezes eu chamo Thales Edson, né? Thales Edson Chaves. E eu sou natural de um lugarzinho perto de Ponte Nova, ali, Ponte Nova e Sosa. E já trabalho aqui em Caratinga há 34 anos. E tive a oportunidade de conhecer Caratinga na época de infância, quando trabalhava na labuta de venda de carne junto com a família, com meu irmão e nós trabalhávamos aqui na região. E, coincidentemente, eu tive a oportunidade de retornar a Caratinga. Minha formação é em Belo Horizonte, na UFMG. Eu fiz pós-graduação na UFMG. Sou um policial civil aposentado. Fui perito da polícia durante 25 anos. E estou aqui em Caratinga, graças a Deus, há 34 anos. Você é secretário de saúde também, né? Sim, secretário de saúde, cidadão caratinguense. E, provavelmente, eu vou terminar meus dias aqui no Caratinga, que é a cidade que eu amo e tenho minha família e estou aqui. Vou ficar aqui eternamente. Uma terra boa, né, Tales? Sim, sim. Tem grandes amigos e são pessoas simples. Eu me adaptei muito bem. A simplicidade é uma característica do povo caratinguense, que eu gosto muito e eu consegui me adaptar muito bem. E tem esse retorno, né, doutor Tales? Tem uma vida social muito legal, assim. Conviveu bem com todo mundo. Sim, sim, sim. Um ciclo de amizade bacana. É, o ser humano, quando você consegue agradar 99%, está ótimo. Então, assim, Caratinga é um lugar maravilhoso. Eu acho, assim, as pessoas aqui têm uma característica muito simples, muito dóceis e isso me faz muito bem. Eu gosto de viver aqui. E se eu tivesse de escolher, eu voltaria de novo. Quando eu fui convidado para trabalhar aqui em 1988, eu vim de braços abertos e, graças a Deus, estou aqui e vou ficar eternamente aqui em Caratinga. Muito bom. Até meu corpo vai sepultar em glória aqui nessa cidade. Legal. Agora, com a pergunta que o Natal fez, agora você pode englobar aí, se quiser até renovar de novo a pergunta. É, não, mas é... Porque ele já conversou tudo ali e acaba esquecendo, né? Não, mas é justamente isso, assim. A gente pensa no urologista, né? Muito tem isso no imaginário popular, vamos dizer assim, que é o médico do homem. Mas não é o médico só do homem, né, doutor? Tem outras coisas que as mulheres também podem procurar o urologista. Na parte sexual, na parte reprodutiva, quem cuida do homem é o urologista. Mas é importante que o urologista é o cirurgião das vias urinárias. Então, a mulher também faz xixi. Claro. Então, as vias urinárias femininas, os problemas urinários femininos, os cálculos, os tumores, as infecções, os casos de incontinência urinária, que é a urina solta, que é mais comum na mulher que no homem. Então, é cuidar do urologista. Então, cerca de 40% do meu trabalho é feito no sexo feminino. Às vezes, assim, o paciente chega no consultório e fala assim, nossa, fiquei constrangida aqui porque tinha seis homens lá e só eu de mulher aqui. Mas as mulheres também têm problemas urinários que precisam do cirurgião, que o cirurgião, no caso, é o urologista, que é o médico especialista na cirurgia de vias urinárias. Aí, deixa eu olhar aí, rins, bexiga... É, rins, bexiga, aí entra a uretra, entra os cálculos, as infecções, os tumores, né? As doenças malignas, o tipo de câncer que pode aparecer no rim, no ureté, na bexiga. Agora, vai para o homem, vai a parte sexual, né? Que aí vai entrar, além do rim, bexiga e uretra, no homem, você vai ter a próstata, vai ter o testículo, vai ter as outras doenças que são... Do aparelho reprodutor. Do aparelho reprodutor masculino. Bacana. Thales, qual que é a procura maior no seu consultório hoje, nos dias de hoje, você fala nos dias de hoje? O mais comum é, hoje, felizmente, as pessoas estão procurando já para fazer um check-up mesmo. Check-up, que bom, prevenção. Isso é legal, isso é legal. Isso é muito legal, isso é uma coisa que a cultura, né? Mudou a cultura da população. Quando eu cheguei em Caratinga, em 1988, nós éramos, na cidade, 30 médicos. É interessante, né? E 30 médicos para a região. Hoje, tem mais de 300 médicos. É para escolher. É, então, assim, mais as pessoas hoje procuram para fazer a prevenção. Procura para fazer um check-up, procura para fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata, no caso do homem. E a mulher, as pessoas estão vivendo mais, felizmente. Antigamente, quando a pessoa tinha 60 anos, ele era considerado um ancião, um idoso. Já era um vovozinho mesmo. Isso, já era um vovozinho. Hoje, não. Hoje, a pessoa com 60 anos é considerada meia-idade. Ele tem ainda uma perspectiva longa. Então, as pessoas estão procurando assistência médica melhor. A mulher, principalmente, no caso, você está citando a mulher no urologista, a mulher, às vezes, que teve algum problema, algum trauma na região pélvica, por parto, até mesmo por cirurgias, ela pode apresentar uma incontinência urinária, ela perder a urina quando tosse, espirra, quando faz algum esforço. Então, a mulher já está procurando o urologista para corrigir isso, para evitar que ela tenha uma terceira idade, que hoje é considerada, após os 80 anos, uma terceira idade com qualidade. Porque a pessoa não tem que usar uma fralda, usar um absorvente, que é uma coisa muito desagradável. Mas, de incontinência, doutor, a gente vê que não é tão, assim, exótico, né? É uma coisa até comum de acontecer. Muito comum. É muito comum. E dá uma vergonha de procurar, né? Claro, claro. E, às vezes, antigamente, as pessoas achavam isso até normal, né? Falaram, ah, não, doutor, se espirro e usa um forro, usa um absorvente grande para segurar essa urina. E, na prática, não é isso, né? Que tem muita coisa, que tem solução. Você pode cuidar e pode melhorar. Cerca de mais de 90% dos casos, você resolve com grande capacidade, assim, e melhorar a qualidade de vida, né? Eu acho que as pessoas hoje estão lutando para isso. Estão controlando a pressão, controlando o colesterol, fazendo prevenção de câncer de mama, de útero e alguns exames específicos. Até em outros órgãos. Você faz um check-up anual, olha o pulmão, olha o coração. Muita coisa pode ser vivida, pode ser evitada e a pessoa ter uma velhice aí, entre aspas, com a qualidade melhor, né? Você ter, não ficar com a sequela, não ficar numa cadeira de rodas, não ficar sequelado que não poderia subir uma escada. Então, isso, o mundo lá vai melhorando em todos os setores, né? A gente usa o celular, você usa o ar-condicionado, você procura ter uma alimentação mais saudável, você vigia a sua saúde. Isso melhorou muito, muitos anos para cá, as coisas já vão melhorando. A notícia é boa, porque a gente fica sempre pensando, né, Edson? A gente ouve muito falar isso, que a gente convive com muita gente, muita gente da zona rural, enfim, que tem um preconceito de ir no urologista, né? Sim, sim. Os homens, principalmente, né? Nós, principalmente, depois que partam dos 43 anos, né, rapaz? Eu não quero ir lá, não, eu tenho vergonha. O doutor vai querer me indicar para uma outra coisa e eu sei que eu não vou e a saúde, né? A gente vê que é um preconceito que, enfim, o bem é tão maior de fazer os exames e de olhar. É, e na realidade, as pessoas vão tomando consciência que o nosso corpo é só matéria, né? Então, nós temos um cérebro que controla esse corpo e essa matéria, ela precisa ser cuidada. Existem doenças que são evitáveis, são prevenidas. É óbvio que existem alguns tipos de doenças que são gravíssimas, que não tem como você evitar. Isso é como se fosse um acidente, um tropeço na vida. Mas algumas coisas podem ser evitadas, você pode tomar cuidado. Igual quando você vai dirigindo um carro na estrada, né? Se você for mais devagar, com mais cuidado, prestando atenção, você pode até ter um acidente causado por outra pessoa. Mas se você estiver com bastante cuidado, esse acidente vai ser mais leve, né? Ou seja, tudo é consequência de alguma coisa, né, Thales? Tudo é consequência de alguma coisa, você falou certíssimo. É, você sai aí com qualquer pessoa, não usa um preservativo, você fala assim, as consequências depois eu me viro. E aí depois pode ficar barato, como pode ficar caro, como pode até gerar algo mais grave, até mesmo a própria vida, por consequência do que não pensou antes, não é isso? Com certeza. Eu acho assim que a pessoa vai, às vezes, os tropeções da vida, né? A pessoa erra, corrige. Que eu acho assim, o erro faz parte do ser humano. Né? Mas você tem amigos, você tem parentes, você tem vizinho. Fala, o fulano fez isso, rapaz. E vacilou, né? Ele falou ali no preservativo, na doença venérea, na gravidez indesejada, também outros problemas na vida que podem ser evitados. Como eu citei o exemplo do acidente de trânsito, né? Às vezes uma coisa simples, como você ferir sua pressão, uma alimentação assim. A pessoa hoje passou dos 40 anos, você não exagerar no sal, não exagerar no açúcar, você não vai deixar de fazer as coisas da vida, né? Mas eu sempre falo, faça tudo com moderação. Trabalhe um pouco, reza um pouco, passeie um pouco, namora um pouco. Faça tudo um pouquinho. Equilíbrio. Com equilíbrio, isso. Isso é fundamental em todos os setores da vida. Então, Thales, eu quero te fazer uma pergunta. A gente teve aí a pandemia, né? Onde ninguém podia sair, todo mundo em casa e tal. E aí, aposto que o seu atendimento foi via WhatsApp. Você teve um crescimento maior nessa época? Você teve que atender muita gente nesse tipo, no WhatsApp, na internet, telefone? Edson, assim, é claro que você tem, né? Esses 34 anos que eu tenho de caratilha, eu tenho um ciclo de pacientes. Então, a linha extensa aí de... De amigos, então você acaba tendo que atender, né? Pelo telefone, pelo WhatsApp e... Mas, de modo geral, a maioria de nós, nós continuamos trabalhando normalmente, assim, claro, com as precauções que eram recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, de máscara, de proteção, de distância, né? E, assim, com os cuidados também, medicamentosos, eu, pessoalmente, um dia comentando com um colega especialista, um pneumologista, eu falei, rapaz, eu não peguei Covid, né? Aí ele virou pra mim e falou, ó, Tales, com certeza você pegou sim. Nem sabe que pegou. Mas você teve contato durante esses dois anos aí, com centenas de pacientes que estavam com a doença e, provavelmente, você teve contato por uma felicidade, por uma carga genética sua, seu organismo é resistente. Não manifestou nada. É, e eu tava também tomando cuidado, eu acho, assim, eu... As verdades ainda sobre o Covid ainda vão surgir ainda. Nós ainda estamos aprendendo com essa doença. Imagino que sim. É. É, uma das coisas que eu ia te perguntar sobre essa questão da pandemia, da Covid-19, né? É, que consequência ou sequela, eu não sei que palavra usar, mas que consequência teria nessa parte da urologia, né? Que a gente vê que é uma doença bem do pulmão. Deixa várias sequelas nas pessoas. Afeta o coração. Mas afeta a memória, né? Tem, sono, insônia. É, a fisiopatologia da doença... Otário, só não pode afetar o sexo, pelo amor de Deus. Porque eu tive essa bagaça aí e eu não quero que me afete nisso, não. Pois é. Então, você me dá uma notícia boa aí nessa palavra que você vai falar aí agora. Mas, assim, o Covid é um tipo de vírus que ele entrava pelo pulmão, mas ele atingia a circulação, a microcirculação. Então, todos os órgãos do corpo recebem o sangue. Então, atinge também... Brinca não, brinca não. Já não gostei dessa notícia. Então, atingiu todas as áreas que tem a circulação, tanto do ponto de vista sexual. E temos pacientes com sequela, assim, do Covid. Mas, assim, o Covid atingiu uma pessoa mais, outras pessoas menos. Depende de cada um, né? É, e eu achei, assim, ele foi muito pouco estudado. A minha formação médica, felizmente, eu tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu tinha uma formação onde se fazia necrópsia de pacientes. Os pacientes que faleciam no Hospital das Clínicas, eles eram submetidos à necrópsia para você estudar como aquela doença agiu nesse paciente. A UFMG realmente é uma referência, né? É, uma referência no Estado. É uma grande referência. Então, assim, eu acho, por exemplo, que o Covid, o que fazia com os corpos? Esses corpos eram imediatamente... Embalados, quase. Embalados e sepultados, assim, né? Como se fosse uma coisa, como é que eu diria? Uma ameaça para a sociedade esse corpo continuar, né? E foi pouco estudado isso. Então, a fisiopatologia de como essa doença agia realmente. Então, alguns casos na Itália, que eu tenho notícia, alguns estudos na França, que fizeram um estudo da fisiopatologia da doença e chegaram à conclusão que tinha mesmo a lesão nessa circulação em todos os órgãos, não só no pulmão. Então, teve consequências cardíacas no cérebro, demência, AVC, infarto no coração e também a agia circulação aí também na parte sexual. Mas é a mesma coisa dos medicamentos. Não vou esquecer totalmente o lado político aí. Mas os medicamentos que foram usados a princípio... Eu, pessoalmente, cheguei a receitar e a usar vários medicamentos e não me arrependi disso, não. Entendeu? Principalmente as pessoas mais simples, as pessoas da zona rural, que continuaram trabalhando normalmente, né? Isso é importante falar porque a doença foi muito politizada também, né? Muito politizada. Nosso país é um país muito politizado. A gente, se for entrar no mérito, você vai ficar aí conversando dois, três dias e não vai chegar à conclusão nenhuma. Então, esse não é nosso objetivo. O objetivo nosso é só cuidar da saúde. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples e rápido, único. Uma droga, a ivermectina, por exemplo, ela é in vitro, né? No laboratório, se você colocar ela em contato com o vírus, ela mata. Então, eu sou otimista nisso. De repente, faltou estudar. Isso. Você vai provar se ela funciona ou não. Mas, se no laboratório ela funciona, mal ela não faz. Então, assim, eu prescrevi, eu tomei, né? E, sei lá, eu acho que nós ainda vamos aprender muito. Talvez, daqui cinco, dez anos, nós vamos ter notícia dessa pandemia do Covid. Isso, igual outras epidemias que nós já tivemos aqui, de febre amarela aqui na região. Quando eu era menino, falava assim, ah, você está indo viajar, trabalhar lá na mata? Cuidado lá com o Garatica, que lá tem malária, né? Tem maleta. Então, assim, há poucos anos atrás, acho que uns dois, três anos, né, Edson? Acho que nós tivemos aqui um surto de malária aqui. Inclusive, a região do macaco ali. Exatamente. A gente fez muita matéria sobre isso. Fizemos muita matéria sobre isso aí. Fomos lá na RPPN. Isso. Então, se teve muito óbito de animais, algumas pessoas pegaram doença. E algumas pessoas matavam os animais, que já é uma coisa que tem até que falar, que, na verdade, o macaco avisa a gente, né? É. E que, na verdade, igual o Tales que você estava comentando aí, que não tiveram tempo de estudar. O tempo que teve para estudar foi para fazer a vacina para a gente tomar. Isso. Para combater a doença. Eu queria até voltar nisso. A gente viu que o vírus é mutante também, né? Isso. Então, assim, aquela vacina, a primeira vacina, você tomar ela hoje, ela já não tem efeito. Você entendeu assim? Mas será que lá no fundo ela vai estimular o sistema imunológico para aumentar a sua resistência contra esse vírus mutante também? Isso não se sabe. Deu para vocês entenderem essa situação? Mesmo ela não sendo específica para o vírus que está aí hoje, atual, pode ser que ela ajude também a melhorar o sistema imunológico. Por que que umas pessoas tiveram a doença mais grave e outras não? Algumas famílias, né? Tivem famílias de amigos aqui que perderam seis, oito pessoas na família. Acho que não tem ninguém que não perder alguém próximo, né? Isso. Pelo menos os amigos. São pessoas aí da sociedade que a gente até assustou. Pessoas sadias, seria mesmo até atletas, né? Pessoas que você fala assim, mas... E por que que evoluiu mal, né? Mas isso é uma coisa que nós vamos aprender ainda. Tomara que nós consigamos a ter a resposta daqui a uns dias, né? Eu espero que sim. É isso. Agora vamos voltar, né? A gente falou dentro da Covid. Vamos voltar de novo para as importâncias todas. Na verdade, no capo da elogia, a gente fica nessa, né? E tem muita gente que quer saber, né? E é legal te trazer aqui, doutor Thales, por isso que o senhor fala bem e fala... Legal para falar, né? Sem ter aquela... Essa tranquilidade. Sem ter aquele tabu de ter vergonha das coisas, né? Então, o que que é legal? A gente tem uma pautinha aqui, assim, de o que que é a pergunta mais feita lá no consultório, que às vezes a dúvida é que a pessoa chega lá no consultório e se... A turma ainda tem essa vergonha, né? De fazer os exames, enfim, de ficar ali na situação, que às vezes o cara tem essa ideia de que é vergonhoso, de que... Enfim. Começado aí. Que dúvida que a pessoa chega lá... Vamos falar aí no sexo masculino, né? O homem após os 40 anos, uma das perguntas muito comuns é assim... Se o exame de sangue só não resolve o caso do câncer... Eu ia falar isso aqui agora, que o correto... Eu tinha ido agora, eu sei da encartão do WhatsApp. Então, assim, a gente tem que tirar essa mentalidade que o WhatsApp não resolve. Que o médico, ele tem que olhar, ele tem que ver, ele tem que tirar a prova, ver o olho nu ali, opa. Não é só isso aqui, né? Uma coisa é o cliente, é o paciente falar assim... Eu tenho isso e isso. Você não tem que só acreditar no que ele está falando, você tem que ver. Então, hoje em dia, com a tecnologia, o WhatsApp, o paciente chega para mim e traz a foto, né? Ele traz a foto e, às vezes, um problema na região genital, às vezes, um problema de mal. Aí traz a foto aqui, mas só vai ter que examinar. Não tem jeito. Não adianta a foto, não vai resolver. E, às vezes, a informação do paciente é errônea e não é a realidade. Então, assim, é claro que você vai acumulando uma bagagem de experiência durante anos e você precisa de examinar. Não tem jeito. O médico que não examina, ele está cometendo um erro crasso. E essas coisas de internet também, né, doutor? Isso. Que vem... Ah, eu acho que é isso. Na verdade, pessoal, na internet, lê, pesquisa lá e vê... Então, um golpe que colocaram lá, a pessoa vai no golpe. Isso. Na notícia. E ele vê que as fotos horrorosas, às vezes, uma coisa simples, na internet, coloca os casos gravíssimos. Abre a imagem, né? Escapaliza aquela ali para assustar o caboclo mesmo. Então, assim, a pergunta das perguntas mais comuns é isso. Eu preciso mesmo fazer o exame? É fundamental fazer o exame mesmo que faça o exame de sangue. Se o exame de sangue estiver dentro da normalidade, mas ele tiver um aumento rápido no ano, tem que ser pesquisado. Outra coisa, é que, às vezes, o exame de sangue pode estar alterado e o exame do paciente pode estar normal. Uma próstata muito grande pode ter um PSA mais alto e ela ser normal. E existem outras causas também, uma infecção na próstata, uma prostatite, uma necrose do tecido prostático, pode dar aumento do PSA também. Então, isso aí é fundamental. Mas, assim, não deve deixar. Aliás, pelo contrário, eu acho que o paciente tem que exigir que se faça o exame nele. Eu, há poucos dias, eu atendi uma criancinha, uma menininha, né? Uma mocinha de seis aninhos, que estava com um quadro grave de obstrução de urina na bexiga e estava, inclusive, já perdendo os rins. Nossa. E a mãe chegou com uma sacola de exame, assim, com os... A tia gasta aí mais de 10 mil reais de exame com a menina, com tomografia, com ressonância, com vários exames de ultrassom. Ela chegou para mim e falou, doutor, eu vim aqui porque a vizinha lá falou que era para vir aqui ver a sua opinião. Eu já fui em Belo Horizonte, já fui em Valadares, fui em Patinga e trouxe os exames aqui para o senhor vir. Aí, olhei mais ou menos os exames e fui examinar a menininha. E fui examinar a menininha e achei um probleminha muito simples que estava causando todo o problema dela. Ela tinha uma pequena aderência nos pequenos lábios da vulva dela. Estava obstruindo a urina. Só que ninguém tinha examinado a menina. É aquilo que eu te falei, tem que examinar, né? Só ninguém tinha examinado. No outro dia de manhã, fizemos anestesia nela. Tirou. Soltou aquela aderência, pronto, ficou curada a menina. E ela tinha uma sacola de exame, assim, ninguém tinha examinado. Em tempo de perder o rim. Estava em tempo de perder o rim. Então, assim, é o básico, né? Tales, pergunta da minha chefe, né, diretora. Quando é necessário o exame de próstata, né? E qual que é a idade correta para o paciente procurar fazer esse exame? Eu já até queria puxar um pouquinho antes, né? Por que é importante a próstata para o homem, assim? E essas coisas que dão, às vezes, né? O grande vilão é o câncer de próstata, né? É, a próstata no homem, ela, embirologicamente, ela corresponde ao útero na mulher. A função da próstata é produzir o muco, que é o esperma. Só isso, ela não tem outra função. Ela produz o muco que vai levar ao espermatozoide durante o ato sexual. Só isso. Então, o esperma é produzido na próstata. A parte mais fluida é produzida nas vesículas seminais. E a parte mais mucosa, mais catarro, é produzida na próstata. A função da próstata é só essa. Então, a idade recomendada, pelo menos o exame de sangue, é acima de 40 anos. É claro que o toque retal em qualquer alteração desse é fundamental. Se o paciente for acompanhando, como as pessoas hoje estão se cuidando, eu tenho pacientes que fazem controle comigo, tem. Já começou aos 30 anos de idade fazendo o exame de sangue. Hoje ele está com 50, o exame está baixinho. Você pode ir acompanhando ali. Mas o toque, ele é mais, é o exame mais barato, né? Mais barato que o exame de sangue. Felizmente, a tecnologia, a multiplicação do material para fazer o exame, então, barateou esse exame hoje. Hoje o exame de PSA custa em torno de 20 reais. Há cerca de 20 anos atrás, corresponderia hoje a 200 reais um exame de sangue. Entendi. Então, o toque é mais barato. Mas hoje as coisas foram mudando. Nós devemos agradecer muito a tecnologia aos chineses, né? O chinês quebrou as patentes e falou, copia isso aí, eu vou fazer igual. Então, os chineses hoje produzem o microfone, o celular, as roupas, né? Você compra uma roupa... Toda tecnologia bacana vem de lá, né? Toda vem de lá, que eles produzem, eles têm muita mão de obra, são trabalhadores e eles mudaram o mundo. Nós estamos vivendo isso aí, a mudança graças à tecnologia chinesa. Então, a idade básica é essa mesmo, em torno de 40, 45 anos. E sempre que possível, a pessoa inclui nesse exame o exame de câncer que deve incluir. Aí existem outros marcadores de câncer também, para câncer de intestino, para marcadores para fígado. Você vê a função do fígado. Você tem marcadores cardíacos, né? As enzimas cardíacas, você fazer o exame. Hoje, você faz um ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. São exames que estão extremamente úteis na prática médica diária, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, faz 40, pode procurar. Ah, eu aconselho pelo menos o sangue aí. Tem que fazer, dosar glicose, dosar o colesterol. Não custa nada, você não está procurando doença. Na minha formação universitária, achava que o paciente só ia no médico, no octém estava ruim mesmo. É. Então... Eu acho que o homem é muito assim, né? É, mas vai mudando, essa filosofia está mudando. As pessoas estão se cuidando mais, estão mais vaidosas. As pessoas estão fazendo transplante de cabelo. As pessoas estão fazendo cirurgia plástica, estética. Às vezes, a mama grande, higiene com mastia. O homem tem feito muita coisa. Tratamentos com laser para depilação. O mundo lá vai mudando e as pessoas vão acompanhando isso, né? Otário, você acha que os homens têm mais esse receio? Do exame. É porque ele acha que vai doer? Porque o médico não vai ter aquela atenção e tal? Vai machucar? Porque, assim, a pessoa tem esse tabu. Pô, o cara vai machucar, vai doer. O que você acha? Na realidade, o preconceito maior talvez seja o machismo e, assim, as brincadeiras sociais. Né? O cara... A gente chegou brincando aqui. Eu falei que ele até falou para o seu, velho. Então, assim, as pessoas lá vão acordando devagarzinho, né? Se, há poucos dias, um colega lá da polícia, ele foi lá consultar comigo e pediu para fazer uma foto para ele botar no... O que é isso? Botar no... Tem uma galera de amigos que eu já vi fazer. O cara faz 40 anos, ele ganha consulta. Então, aí, faz uma farra e tal. Mas isso é válido, né? Claro. Eu acho, assim, todo incentivo, toda educação, todo companheirismo, né? Eu acho que uma das melhores coisas na nossa vida é você sentir perto de amigos. Então, já se provou isso em trabalho científico, numa universidade muito conceituada na Inglaterra, que o mais importante para longevidade é ter amigos. Eu, eu, eu... Quando eu completei meus 43 anos, né? Um amigo meu fez, tal. Eu falei, se eu fui lá, é boa, tal. Nem acostumei. Então, assim, não vou passar disso aí, não. Aí, na semana seguinte, um médico também, que é amigo a meio, mandou uma foto, né? Falei assim, já está na hora, com um dedo desse tamanho. Eu falei, não vou lá, não. Não vou lá, não. Eu já estava me assustando, mas é brincadeira. Aí ele escolheu um médico com dedo de menor. É, é o Thales aí. É o Thales. Sou educadinho. Thales, eu quero entrar numa situação aqui que eu vou mexer com os casados. Então, a maioria das vezes, né? O casado não vai no médico porque eu não sou casado, né? Eu só fico com a minha esposa, eu só fico com a minha mulher. Ou seja, mas ele precisa procurar o médico também, né? Porque não significa que ele vai pegar outra doença de fora. Às vezes, é gerado próprio em casa mesmo e, às vezes, por ele estar casado, ele acha que não precisa ir no médico. O que você me fala sobre isso? Isso é muito importante, Roet, só assim. Principalmente, eu diria por assim, uma coisa muito comum, que é a candidíase, por exemplo. Às vezes, um probleminha simples, como o excesso de pele no pênis, pode levar a problema na vida sexual dele com a esposa. A esposa está sempre tendo infecções de repetição, corrimento vaginal, leucorreia. E é causada por, às vezes, uma coisa simples, igual o excesso de pele no pênis. Então, isso é fundamental. Existem outras doenças também que podem gerar naturalmente e ter contaminação, às vezes, até no ambiente familiar. O HPV é uma doença que pode ser pegar no convívio social mesmo, torneira, vaso sanitário, né? E no convívio, a perda de mão mesmo, dentre os familiares. Outra pergunta que eu quero te fazer, Thales, é o seguinte, a vasectomia tem muito tabu de que vai fazer vasectomia e vai brochar, não vai ter o mesmo rendimento, não vai funcionar e tal. Eu já vi gente, assim, da alta sociedade me fazendo essa pergunta, porque como eu já fiz, o Edson, mas funciona mesmo? Você não brocha, não? Não mudou em nada na minha vida. Acho que eu rendi mais ainda, não sei. Então, assim, eu acho que é legal você falar sobre isso aí, porque tem gente aí só fazendo filho desordenado, né? E, assim, ter filho hoje é uma responsabilidade muito grande. Então, a pessoa já tem cinco filhos, então pode já parar, né? É, a vasectomia realmente não muda nada o corpo da pessoa. Simplesmente vai ligar um canal que passa o espermatozoide do testículo para a próstata. Então, não muda nada, a pessoa faz a vasectomia, tem o esperma, sente prazer e muda nada. Não mudou nada no corpo dele. Se algum dia ele tiver algum problema na esfera sexual, tem que ser pesquisado outras causas. Não isso aí. Não importa nenhuma a cirurgia. A cirurgia totalmente, não vai ter nenhuma interferência do ponto de vista sexual. E é muito mais prático o homem fazer isso, né? Muito mais simples. É menos sofrido para a mulher, no caso. Isso. E a mulher, por quê? Porque quando você faz a ligadura das trompas, você vai estar desvascularizando os ovários. Então, vai diminuir a irrigação sanguínea nos ovários. Então, ela vai ter distúrbio hormonal, ciclo menstrual irregular, vai ter menopausa precoce. Então, as interferências na parte hormonal feminina é muito maior, que não tem como evitar. Porque a circulação sanguínea para os ovários passa pelas trompas. É o mesmo que fazer tirar o excesso de pele. Eu conheço tantos amigos meus que têm e que têm medo. Têm medo de ir lá porque, e aí? Vai cortar? Como é que eu vou fazer? Quer dizer, eu fiz, né? Eu fiz e, assim, é um procedimento tão normal, né? Fica um dia de morro e daqui a pouco está de morro. Fica um mês, gente. Quer que é um mês? É um mês que depois vale para o resto da vida. É tão bacana, né? É limpo para a pessoa, é limpo para a mulher, para o homem mesmo. Você vê que o trem fica limpo, seco o tempo todo. Então, assim, eu sugiro para quem nunca fez fazer. Está bonito o negócio. É, para as mulheres que gostam de ver muito demais. Sem dúvida, fica bem melhor. Com certeza, absoluta. Eu acho, assim, o exemplo mais clássico, né? O judeu, ele faz a circuncisão em todas as crianças. Bebezinho. É, e eles lá no Israel não têm câncer de córdia de útero nas mulheres. Porque não junta secreção, não tem esse problema em Israel. Melhora muito o risco de contaminação de doença venérea, principalmente o HPV. Diminui demais com a circuncisão. Otário, qual é o tempo de recuperação da vasectomia? A vasectomia é bem simples. Recuperação para o trabalho é 24 horas. Está caro. E para a pessoa fazer esporte, andar de bicicleta, 7 dias. Quanto isso? Da mulher, quanto tempo? Ih, da mulher aí, ela vai demorar 15 a 20 dias para recuperar. E corre o risco, você vai estar abrindo a barriga da pessoa. É uma cirurgia, né? Que não é simples, né? De grande porte, não é uma cirurgia de pequeno porte. E até, tem gente que corre até risco, né? Claro, pode dar infecção, pode dar hemorragia. O risco na ligadura é bem maior. E a vantagem do Thales, Natan, que quando ele te recebe lá como paciente, ele não está só atendendo você, ele está atendendo você e a sua parceira. Com toda certeza. Porque ele já atende você e a sua parceira também precisa fazer. É a saúde do casal, né? Então, assim, ele já indica. Não vai sair o médico, mas já procura o médico tal para ela. Então, assim, ele atende o duplo. Então, assim, isso é muito bacana da sua parte, Thales. Eu já fui atendido pelo Thales milhares de vezes, não tenho vergonha de falar. É o meu médico, então, de confiança. Então, assim, já fez várias cirurgias em mim, duas, né? Então, assim, ele me atende de vez em quando e eu faço direto, eu faço mesmo com ele os meus exames. Vou lá fazer uma entrevista e, ouça, o Thales, dá uma olhada aqui, não tenho vergonha. Então, assim, eu gosto de ser muito limpo com as minhas coisas. Então, quem ficar comigo, já estou solteiro, é de boa. Olha só, faz propaganda dele mesmo ainda. Mas é isso mesmo. Eu acho que a saúde do casal é importante, né, Thales? Sem dúvida. E aí, isso é legal o homem procurar e não ter medo, gente, né? Às vezes, a gente fica ainda nessa coisa desse tabu, de vergonha. É uma coisa milenar, assim, né? A gente ter vergonha de procurar. Não é urologista, não. É tudo quanto é médico, né? O homem não gosta muito de ir procurar o médico, mas é cuidar da saúde. É importante. A mulher não se preocupa de ir. Por que nós, homens, também temos que se preocupar? E quando uma mulher sabe que você tem preocupação com a sua saúde, é muito mais confortável, né? A pessoa confia em você, sabe que você vai. Então, eu acho que isso é, assim, é o suficiente. Nós, seres humanos, dependemos, temos que cuidar da nossa saúde. E a nossa saúde começa do pé do dedo até a ponta da orelha. Então, significa que você tem que passar pelo corpo todo cuidando da saúde. Procure o médico que tiver que procurar, mas procure. Chegou mais uma pergunta aqui, doutor Tales. É porque a gente está conversando disso de coisa comum de acontecer, né? Então, a gente, muitas vezes, aqui na TV mesmo, a gente recebe coisas no nosso inbox, ou faz uma matéria, as pessoas perguntam sobre ardência para urinar, né? Como é que trata? Que orientação que o senhor deixa? Passa a consulta de graça aí. É importante, assim, a ardência pode ser vários motivos, né? O mais comum, principalmente no sexo feminino, é a infecção. Então, mas tem que ser avaliado, assim, em cada caso, para realmente definir se é a infecção. Mas, às vezes, a eliminação de um cálculo, de uma pedrinha, pode machucar o canal. Às vezes, o excesso de pele aí pode dar candidíase. E o fungo também agredir a uretra e dar essa ardência. Então, assim, é importante o mais comum, como eu já disse. É a infecção urinária, mas existem outras causas que precisam ser definidas na hora para ter o tratamento correto, tá certo? Otávio, uma pergunta que eu quero fazer para mim mesmo, né? E vai servir para a população que está assistindo. Existe, na parte higiênica, tanto para a mulher, um certo tipo de líquido, de sabonete e tal, para ser usado, para que o higiênico seja mais, que seja combatível. Porque a gente fica com cueca o tempo todo, a mulher com a calcinha tampada o tempo todo. Então, assim, eu acho que tem que existir uma dica sobre isso aí. Qual tipo de sabonete usar? Qual tipo de líquido usar? Eu sou uma cueca, eu tenho outra pergunta. É, qualquer desses sabonetes, eles têm substâncias cálcicas, né? A base do sabonete é só da cálcica. Então, sempre são irritantes. Se a pessoa pudesse usar um... Tipo um shampoo, igual esse shampoo que usa para neném, que usa para bebê... Porque a parte de baixo é bem delicada, né, Thales? Se usar um que não fosse agressivo. Mas, geralmente, o corpo humano, ele consegue se adaptar bem. Se usar o sabonete comum, você tem que retirar ele. Ele vai fazer a higiene, mas ele não pode ficar. Entendi. Então, você tem que usar e fazer e lavar com abundância para poder retirar ele. A partir do momento que você retirou o sabonete comum, pode ser usado desse que você vai retirar ele totalmente. Tá certo? Porque a gente sabe que, na verdade, para a mulher já tem um sabonete específico, né? Isso, isso. E funciona, né? Ele funciona porque ele é neutro, né? Ele tem um pH neutro, ele não tem acidez. Porque a gente vê falar isso, que altera o pH da vagina. Isso, isso. Engraçado que eu vi uma vez uma pessoa lendo lá que o certo é nem lavar com nada, é só com água. Então, assim, eu achei assim... Aí eu falei assim, mas será que isso é correto? Porque todo mundo, desde quando me conhece a gente, todo mundo lava com sabonete, até com sabão de barra. Mas tem que lavar com alguma coisa, porque o cheiro lá, né, gente? Dependendo do tempo, tem que ter alguma coisa para combater. É, mas assim, essa diferença de odor aí é por causa da flora bacteriana mesmo. Então, assim, é importante que quem estiver ouvindo o nosso papo aqui, a nossa entrevista, que cada caso é um caso, né? Às vezes algum cheiro pútrido, por exemplo, pode ser uma bactéria. E às vezes até mesmo doenças graves, como tumor, pode dar uma dor desagradável e tem que ser olhado. A pessoa não pode, da mesma maneira que o médico não pode tratar pela informação do paciente, eu sou muito contra essa consulta online. Que ela pode resolver 90% dos casos, mas pode também... O que às vezes você pode tentar ajudar, você vai prejudicar a pessoa, no caso. Prejudicar a pessoa. Nesse caso é bom ver, né? Sem dúvida, é bom ver. Então, batemos na tecla aqui, gente, procura um médico. Vai no consultório, gasta uma andada, sobe as escadinhas, pega o elevador e vai lá no tarde, lá no terceiro andar. E assim, o mais importante, Ed, você acha assim, às vezes o paciente exigir que o médico examine. Exatamente. Entendi. Legal, bacana. Isso é uma coisa fundamental, né? Não levar foto assim, mas... Eu sou dessa moda hoje, eu vou lá, o Thales, eu vim aqui, deito na barca aí, deixa eu ver. Você é demais. Eu sou ele, não ligo isso não. Tem vergonha. Mas outra pergunta que chegou, doutor. A gente acabou de falar da criancinha, né? Estava tendo incontinência urinária, né? Isso acontece com qualquer uma pessoa ou é só mais gente de idade? A incontinência urinária, assim... Acontece assim. Nesse caso, estava... Nesse caso, depende da causa, né? Principalmente aí no sexo feminino. A mulher tem a uretra muito curtinha. Tá. A uretra da mulher tem dois centímetros e meio. Então, existem outras causas, né? Traumas, quadros infecciosos, doenças neurológicas, né? Que vão causar distúrbios, né? Na inovação da bexiga, na inovação da uretra. Então, existem outras causas que podem aparecer aí em continência urinária do zero ao... Do zero, não diria, porque a criança começa, depois dos três anos, que ela começa a controlar os esfíncter. Mas seria dos três aos cem anos aí. Pode acontecer os casos que precisam ser estudados. Agora, minha última pergunta. Às vezes o S tem mais. A minha última. Cueca. É um tema polêmico, né? O que é melhor? O sabacanção, a boxa, a sunga? Ó, todos os tecidos sintéticos, né? A gente usa uma roupa de tecido sintético. Você está com uma camisa aí, ela tem uma percentagem grande de tecido sintético. Então, ela fica mais bonita. Ela não fica amarrotada. E a cueca é a mesma coisa. Mas as mais bonitas têm mais tecido sintético. Então, elas impedem a transpiração e impedem a respiração. Tá. Então, o ideal mesmo, tanto calcinha quanto cueca, que todos usássemos de algodão. Seria o ideal. Mas, às vezes, as pessoas se adaptam bem. A pessoa que tem oportunidade, talvez, de tomar dois banhos por dia. Eu sempre aconselho a não dormir de cueca, em hipótese nenhuma. Você dormir e você dormir com um short bem largo, para poder, de preferência, de algodão também. Para poder você ter uma transpiração melhor e uma respiração melhor. E, só para fechar, esses modelos, o que é mais indicado usar no dia a dia? A sunga, ou a box, ou a sabacação? Então, é um monte de modelo, né? Não, aí o modelo não interfere, né? É claro, se você usar uma sunga muito apertada, você vai estar causando problema. O testículo, por exemplo, ele não é para ficar na mesma temperatura do corpo. O ideal é que ele fique dois graus abaixo da temperatura do corpo. Acá. Se ele ficar na mesma temperatura, pode levar a problemas de infertilidade. Então, se a pessoa usa uma sunga muito apertadinha, uma box muito apertada, prejudica a saúde dele. Então, não necessariamente precisa ser uma samba-canção, aquelas antigas, feiosas, né? Contadas para a criança. Como é que fica a situação da cueca? É, eu acho que o ideal é a cueca clássica mais simples, de algodão. De algodão. De algodão, assim, que não aperte muito e que não cause assaduras, não cause fungos, certo? E o mais importante é dormir com short larva, não dormir de cueca. Vou entrar em outra pergunta que nós estamos chegando para o final. Tá quase. É, quase chegando para o final. Vou liberar o doutor Tales aí. Tales, eu sei que o Tales o tempo está decorrido. Outra pergunta, assim, que eu quero fazer porque tem muita gente que fica na dúvida. Impotência sexual, Tales, hoje tem muita gente aí que passou dos 40 e aí está preocupando aí que tem que tomar um remédio para ficar igual um jovem e tal. Qual que é esses estimulantes que causam o risco para a saúde da pessoa? Você acha que a pessoa é necessário tomar isso ou tem que ser natural e não mexer com isso? Não, como nós já falamos no início aqui, a medicina evoluiu, a saúde evoluiu, melhorou, a qualidade de vida aumentou. Então, assim, esses medicamentos estimulantes sexuais, com exceção do uso associado aos nitritos, que são drogas que agem principalmente na angina, O que acontece? Se você usar os estimulantes sexuais, que são vasodilatadores associados ao nitrito, pode dar uma queda de pressão arterial. Mas, fora isso, qualquer paciente pode usar esses medicamentos sem risco nenhum. Existe muito tabu, ah, o velho ali morreu porque está tomando Viagra. Tomou demais. Não, não, o velho morre porque o velho morre mesmo. De morrer, morre. É, a chance da pessoa... Pode até morrer mesmo, sem precisar tomar o remédio, acelerou ali a autoestima ali, acelerou demais. E o velho morre porque o velho morre mais que a criança. Se você pegar uma criança aí de 10 anos e um velho de 90, a chance do velho morrer é maior que a da criança. Então, mas esses medicamentos são extremamente seguros, com exceção da associação com os nitritos, pode tomar normalmente uma dose por dia com risco zero. Isso a gente está falando da galera mais de meia idade, né? Agora, a gente vê aí na festinha que a gente vai, conhece a turma mais novinha, de 25 anos aí, o pessoal jovem, tomando esse tipo de coisa. Achando que tem que... É, não, é para retardar, para demorar mais e tal. Eu acho que isso não é indicado, né, Tati? É, a pessoa às vezes quer turbinar uma relação, né? Eu acho, Edson, se você usar com moderação uma dosagem pequena, mal não faz. Não tem problema nenhum, da mesma maneira que a pessoa pode usar um anestésico gel para retardar a ejaculação, você pode usar um preservativo para retardar a ejaculação. Eu acho que tudo válido, tudo bem usado, não tem risco não, não tem problema nenhum. Não vai prejudicar, não vai viciar, não vai causar dependência. Viu? Está liberado. Eu vou usar, então. Ô, Thales, então, assim, Natan, você tem mais alguma pergunta? Não, era isso, eu queria muito, assim, agradecer o seu tempo, a gente sabe como é que é, e queria deixar um espaço para você deixar, assim, as suas redes sociais, telefone, como é que acha o senhor, doutor Thales? O endereço e tal, você pode ficar à vontade. O papo foi muito bom. Se você não tiver de cabeça, você fala com a gente, depois a gente te coloca lá também. É, não, mas pelo menos a minha endereço, eu sei. Tem mais de 1.000 anos aí de médico, ele tem que saber, né? É, eu estou à disposição de vocês, eu tenho um trabalho com a Docton, uma simpatia muito grande pelo trabalho desenvolvido da Docton. Eu sou prova disso. Então, assim, eu estou às horas, eu atendo aí há muitos e muitos anos, no edifício Monte Azul, no terceiro andar, eu sou urologista, sou um cirurgião geral e trabalho com a população, hoje já um pouco semi-aposentado, né? Já com uma carreira de 38 anos, mas às vezes que as pessoas quiserem e sempre que precisar, às vezes, só mesmo de bater o papo, de uma orientação, estarei sempre às ordens e é um prazer estar aqui com vocês, viu? Foi muito bom o papo, viu, doutor Thales? Muito obrigado. Obrigado, seu tempo. Ficou até curto, né? Tem cinquenta minutos, nem parece que passou. É, tem um monte de assunto que a gente poderia abordar, mas assim, né? Vamos aliviar, vamos chamar outra vez. Isso que eu ia falar, vamos deixar aberto para a gente poder deixar realmente sem ponto final, né? Uma outra hora voltar aqui, beleza? E a você de casa, na semana que vem, a gente tem mais um convidado com um papo bacana. Obrigado pela sua audiência até agora. E semana que vem, estamos juntos com mais um Sem Ponto Final. Valeu. Valeu. E aí 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 E aí